E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo eu vou pedir o seu like e também sua inscrição no canal caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo a gente vai falar sobre 10 ações de empresas que nunca deram prejuízo. Empresas que sempre deram lucro desde que são listadas, ou seja, empresas de altíssima qualidade. Lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de compra ou de venda, é apenas um vídeo de interesse informativo. E algumas dessas ações são de empresas fora do radar, ou seja, empresas pouco comentadas pelos investidores. Algumas bastante famosas, mas umas pouco comentadas. E a primeira que a gente vai falar é a Hermes Pardini, a Pard 3, que hoje custa R$ 18,10. A companhia foi fundada em 1959 pelo doutor Hermes Pardini e constituída em 1977 sobre a forma de sociedade civil por quotas de responsabilidade limitada e transformada em sociedade por ações em 4 de novembro de 2011. Atualmente a família Pardini permanece como principal acionista da companhia, através dos irmãos Victor Pardini, Regina Pardini e Áurea Pardini, os quais possuem diretamente ou indiretamente participação agregada de 64% do capital social da companhia. A sede da empresa está localizada em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Outra empresa que a gente vai falar é a Metal Leve, a Leve 3, que custa R$ 46,69 nesse momento que a gente está falando. A Mali Metal Leve é uma empresa de autopeças. Ela atua na fabricação e comercialização de componentes de motores a combustão interna e filtros automotivos. A empresa atende diretamente montadoras de automóveis e também está no segmento de peças para reposição. Os produtos da empresa são fabricados e vendidos no Brasil e também na Argentina, que também são exportados para cerca de 60 países. No Brasil estão localizadas 4 unidades industriais e uma na Argentina. A empresa é parte do grupo de autopeças alemão Mali. Em todo o mundo, o grupo possui mais de 170 plantas industriais. Outra empresa que a gente vai falar é a Ferbasa, a FESA 4, que custa R$ 45,19. A Ferbasa exerce atividades nas áreas de mineração, metalurgia e geração de energia elétrica renovável e produção florestal. Com a verticalização de suas operações, a Ferbasa possui aproximadamente 95% das reservas de cromita. Ela conta também com uma planta voltada à produção de carro virgem e mais 4 minas de quartzo. Sua planta metalúrgica possui 14 fornos de redução. Os produtos da empresa abarcam 4 categorias principais de ferroligas. As ligas de ferro cromo, que se subdividem em alto e baixo carbono. E o ferro silício, que se subdivide nas categorias cromo e 75% de pureza. Outra empresa que sempre deu lucro é a Alupar, que custa R$ 9,54. A Alupar é uma holding de controle nacional privado, com atuação no setor de energia elétrica. Ela opera nos segmentos de transmissão e também de geração. A empresa possui a concessão de 30 sistemas de transmissão, totalizando 7.900 km de linha. No segmento de geração, detém a concessão ou autorização de 10 ativos. Os ativos incluem 4 usinas hidrelétricas, 5 pequenas centrais hidrelétricas e um parque eólico. Além da atuação no Brasil, a empresa está presente na Colômbia através da Arisalda e da transmissora colombiana de energia. No Peru, ela atua através da La Virgem. Outra empresa que a gente vai falar muito conhecida por vocês é a Cielo. Por incrível que pareça, por mais que ela tenha tido uma grande queda, ela nunca deu prejuízo. Ela está agora custando R$ 3,93. A Cielo é uma empresa de tecnologia e serviços financeiros de meio de pagamento para o varejo. Ela realiza captura, transmissão e liquidação financeira de transações com cartões de crédito e débito com uma adquirente multibandeira. Tem cerca de 1,4 milhão de clientes ativos e está presente em mais de 5.500 municípios brasileiros. Outra empresa pouco conhecida é a Enalta, a Enat3, que está custando R$ 13,82. A Enalta Participações SA é uma empresa de exploração de petróleo. Ela é a antiga QGEP Participações, que sofreu alteração no nome em março de 2019. A empresa controla a Enalta Energia, antiga Queiroz Galvão Exploração e Produção SA. A empresa participa de dois blocos de extração de petróleo que estão em estágio de produção. Um desses blocos fica no campo de Manatí, no litoral da Bahia. O outro fica no campo de Atlanta, no litoral do Rio de Janeiro. A empresa também detém 100% de participação em três blocos da região norte e 50% em um bloco da Bacia de Santos. Ela é que opera esses blocos que estão no estágio de exploração. A Enalta ainda possui participação em outros 13 blocos que se encontram em estágio de exploração, com operação de outras companhias. Outra empresa, dessa vez bastante conhecida, é a ASTET. A AES Brasil é uma empresa geradora de energia elétrica. Ela atua com geração por meio de usinas hidrelétricas, eólicas e solares. Seu parque gerador hidráulico é composto por nove usinas hidrelétricas e três pequenas centrais hidrelétricas. As usinas estão localizadas no Rio Tietê, Grande, Pardo e Mojiguassu, todos no estado de São Paulo. A companhia tem concessão de 30 anos até 2029 para a fonte hidráulica. Em 2017, passou a atuar com fonte eólica após a aquisição do complexo eólico Alto Sertão II. A energia produzida foi contratada por 20 anos por meio de dois leilões. Os contratos expiram em 2033 e 2035. Outra empresa que a gente vai falar é a TOTS III, a TOTS, custando R$ 27,18. A TOTS é uma empresa que atua com softwares de gestão empresarial. A América Latina possui aproximadamente 30% do market share do segmento. Ela atua principalmente no Brasil e está presente em 41 países. No Brasil, ela conta com 11 filiais, 52 territórios franqueados e 10 centros de desenvolvimento. Ela possui filiais na Argentina, Colômbia, Estados Unidos, México e também em Portugal. Outra empresa é a Multiplan, a Multi3, custando R$ 26,67. A Multiplan é uma empresa imobiliária full service que executa o planejamento, desenvolvimento e administração com foco em shopping centers no Brasil. Até junho de 2019, a empresa detinha 19 shopping centers e dois conjuntos de tores comerciais. A área bruta alocável, total administrada, é de quase de 1 milhão de metros quadrados. Os shopping centers da Multiplan possuem, somados, mais de 5.400 operações, que geram um tráfego anual estimado em 180 milhões de visitas. E outra empresa que a gente vai falar é a Porto Seguro, a PSS-A3, custando R$ 28,30. Outra empresa que nunca deu prejuízo, a Porto Seguro é uma empresa do ramo financeiro com foco em seguros patrimoniais e de automóveis. Ela também atua com produtos financeiros e outras linhas de seguros, além de serviços. A Porto Seguro possui cerca de 10 milhões de clientes e, na linha de seguro automotivo, a Porto Seguro detém 27% do market share. No seguro patrimonial, ela ocupa 10% do mercado. Seguros de saúde e odontologia também são representativos pela companhia e tem 3% do market share. Ela também ocupa 2,5% do mercado de seguro de vida. Mas, enfim, pessoal, essas são empresas que nunca deram prejuízo, empresas muito boas e que mantêm uma certa perenidade ao longo do tempo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.